Irônica de Eduardo Tourinho Essa ironia boa que precinto em ti Quando me escutas ou me falas Dá a minha impressão hipócrita das salas Onde tu mentes e onde às vezes minto Não sei o que tu sentes e o que sinto Não te quero dizer Só sei que exalas essa ilusão De dúvida e cabalas Que as mulheres em si têm por instinto Há muito jaz no fundo dos infernos Da desesperação, minha alma E a dor vive comigo há dezenove invernos Não compreendes, por certo, este amargor De quem rasgou as folhas dos cadernos Da esperança, da fé, da paz, do amor www.poeteiro.com